Assim como Deus inspirou homens a compilar escrituras, Ele também os inspirou a preservar e a traduzir escrituras, ajudando assim no cumprimento da promessa que todo homem ouvirá a plenitude do Evangelho em sua própria língua e em seu próprio idioma. Originalmente, a Bíblia estava apenas disponível aos clérigos que podiam ler o hebraico, o grego e o latim. A maioria das pessoas não tinha a menor possibilidade de estudar os ensinamentos por conta própria. Apesar da oposição e da perseguição, valorosos discípulos começaram a dedicar a sua vida à tradução da Bíblia, que na atualidade está disponível mais de 500 idiomas em seu formato completo. Um desses indivíduos, João Ferreira Anjos de Almeida, é o principal responsável pela tradução da Bíblia na língua portuguesa. Por mais de 320 anos, muitas pessoas e famílias têm sido ricamente abençoadas por causa da preservança dele. João Ferreira Anjos de Almeida, tendo nascido por volta de 1628 em Torre de Tavares, Portugal, ao mesmo tempo em que a tradução de Ferreira de Almeida é amplamente conhecida, pouco sabemos a respeito de sua vida. Ferreira de Almeida mudou-se para a Holanda quando tinha 14 anos. Filiou-se à Igreja Reformada Holandesa e viajou de navio para Malacca para auxiliar nos esforços protestantes no sudeste da Ásia. Dois anos mais tarde, quando tinha apenas 16 anos, Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia, um trabalho que iria consumir a maior parte de sua vida. Ele tinha um profundo amor pelas Sagradas Escrituras, embora elas não estivessem disponíveis em seu idioma nativo. Ele teve que estudar a Bíblia em espanhol. Sem dúvida, Ferreira de Almeida deve ter dispendido horas incontáveis meditando a respeito da importância da Palavra de Deus. Devido a sua paixão pelas Escrituras, Ferreira de Almeida aprendeu o hebraico e o grego, desenvolvendo assim a competência e a compreensão necessárias para traduzir corretamente um texto tão sagrado. Assim como aconteceu com os reformadores que o antecederam, contínuo esforço gerou crescente perseguição. Tendo de enfrentar a oposição de governos locais, da Inquisição Portuguesa, da Companhia de Comércio Holandesa do Leste da Índia e mesmo de alguns de seus supervisores. Ferreira de Almeida viu-se ameaçado e seu trabalho sofreu grande atraso. Sua traduzção é uma fraude. Meu trabalho! Ordenou-se que a sua primeira edição do Novo Testamento fosse destruída. Mas Ferreira de Almeida perseverou. Assim escreveu ele em 1684. A minha intenção é dar-vos muito em breve a Bíblia inteira em vosso próprio idioma, o que representa a maior dádiva e o mais precioso tesouro, o qual ninguém, tanto quanto eu saiba, vos deu até a presente data. Por ocasião de sua morte, em 1691, Ferreira de Almeida havia completado uma segunda edição do Novo Testamento, tendo também chegado até Ezequiel, capítulo 48, versículo 21, no Velho Testamento. Os livros restantes foram então traduzidos por seu amigo, o pastor Jacobus Opendam Hacker. Após revisões adicionais e mais atrasos, a Bíblia inteira foi finalmente completada e publicada em português em 1752. Traduções subsequentes em português, publicadas por sociedades bíblicas ao redor do mundo, continuaram a propagar a obra de Ferreira de Almeida e divulgar o seu nome. Devemos muito a este grande homem, que dedicou a sua vida para que tivéssemos esta grandiosa dádiva e este precioso tesouro. O que nos possibilita cumprir o mandamento que diz, Examinai as Escrituras e banqueteai-vos com as palavras de Cristo. Pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Música A CIDADE NO BRASIL